Boa noite, Ribeirão Preto! Boa noite, João Roque! Tá lindo! Agora somos só nós dois E não Temos que provar pra mais ninguém Amor Eles não Conseguem perceber como é real Que a gente se encante com alguém Assim Existem mil mistérios que renovam Nos nossos planos Se acreditando nesse nosso amor E nada do que digam vai mudar O que pensamos Deixe estar E agora vamos Já chegou Meu coração Vai te mostrar Que esse amor Que esse amor Não precisa esperar Não precisa esperar Não precisa esperar Vocês Meu coração Vai te mostrar Que esse amor Não precisa esperar O meu coração Que esse amor Não precisa esperar O meu coração Vai te mostrar Que esse amor Não precisa esperar 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 Quero os passos, sigo a voz do meu coração Onde eu fui nutrir mais tarde, amor E tudo vai indo bem Venço o cansaço e o medo do futuro No teu atraso é que encontro a cura do mal Hoje eu acordei, eu te fiz por um beijo Quero ouvir você E você não sai do meu pensamento E eu me questiono aqui Se isso é normal Não precisa ser de novo Assim tudo igual Entre o retorno de Saturno e o seu Busco uma resposta que acalme o meu coração Lá amanhã não sei O que posso esperar João Roque é de você Se não sai do meu pensamento E eu me pergunto aqui Se não sai do meu pensamento Eu me pergunto aqui Eu me pergunto aqui Se natural Eu me pergunto aqui Vai dizer que o amor Chegou me virar Não, não Não precisa ser de novo Assim tudo igual Não, não Não precisa ser de novo assim, tudo igual 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 E passa o tempo todo, tudo passa, passa a solução Sempre saio a noite, a noite sempre deixa a sensação Quando o sol se for, meu amor, onde você for? Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Quando o sol se for, meu amor, onde você for? Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim E eu fico a te esperar Abro os olhos, mas não posso ver Não me canso de tentar Eu não quero entender Um, dois, três, vou! Um, dois, três, vou! Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Quando o sol se for, meu amor, onde você for? Quando o sol se for, meu amor, onde você for? Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim For, 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 for Obrigado Obrigado O que seria da tua beleza Se eu fechasse os meus olhos pra você Do que adiantaria essa tua ideologia Se tua própria liberdade se transformasse em opressão Escute o meu silêncio Talvez você nem tenha percebido Que eu te quis também Se ao menos eu pudesse te mostrar Que o inferno somos outro Você não quis me escutar E o tempo não, não parou Vou sair pra ver o sol Vou sair pra ver o sol Vou mentir e dizer que eu não sou feliz Vou sair pra ver o sol Vou sair pra ver o sol Eu deixo a porta aberta se quiser voltar Mas saiba que eu também consigo viver só A solidão que me ensinou a ser mais forte A qualquer lugar Mão pra cima Você não quis me escutar Você não quis escutar Você não quis me escutar Eu deixo a porta aberta se quiser voltar Eu deixo a porta aberta se quiser voltar Eu deixo a porta aberta se quiser voltar Vou mentir e dizer que eu não sou feliz Um, dois, três, quatro Muito obrigado Muito obrigado por essa oportunidade linda De poder fazer esse 20 anos acústico Detonautas Pra tanta gente A primeira vez que a gente está tocando Pra um público tão grande como esse aqui Essa noite Lindo demais Muito obrigado, João Rock Vamos cantar junto Tu é Detonautas 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 Eu tenho amanhã incerto E a certeza me faz ver o inverso Já não tenho mesmo medo de me repetir A verdade disso tudo é o que faz seguir Não vou mudar em vão Pra que mentir Se os dias vêm e vão E não me vejo aqui E não me vejo aqui E não me vejo aqui Me vejo aqui Porque, amor, não me vejo aqui E não me vejo aqui E eu tenho amanhã incerto Se os dias vêm e vão E não me vejo aqui Passo a passo, toda forma de escompasso Acelerando a noite toda Vinte e quatro horas não me faz errei A vida inteira num segundo Na maneira que esse mundo fundo de poeira Me fez perceber que tudo não passou O sonho, todo, todo e o consolo é perceber Que o amanhã existe e que eu posso ser feliz Sem me lembrar Você! Você! Se os dias vêm e vão Pra quem mentir Se os dias vêm e vão Não, não me vejo aqui Não vou mudar em vão Pra quem mentir Se os dias vêm e vão Não, não me vejo aqui Não, não me vejo aqui É isso aqui que a gente tá fazendo aqui hoje E eu digo pra você que tá aí, você que tá vendo a gente pelo Multishow Você que tá aqui nessa noite maravilhosa, repleta de pessoas incríveis aqui essa noite Que vale a pena a gente acreditar no nosso sonho, seguir adiante e fazer as coisas acontecerem sem precisar passar por cima de ninguém A mente é a nossa maior sabotadora, nós somos os maiores sabotadores de nós mesmos Então fiquemos atentos pra que a gente possa seguir em frente respeitando o tempo Mas acima de tudo ouvindo o nosso coração Essa canção é pra quem tem um sonho e vai lutar pra realizá-lo, um cara de sorte Hoje eu acordei com uma vontade enorme de sair e andar sem direção Sem destino e sem medo da morte Sem destino e sem medo da morte Simplesmente andar eu vi O que dirá meu coração Eu sempre fui um cara de sorte E tudo que eu conquistei Foi com o suor do meu trabalho Eu nunca desisti Eu nunca desisti Não me curvei Não me entreguei Não me deixei levar E essa corrente que prende pelos pés Eu arrebentei com os dentes Não me entreguei Eu vim lutar Não me entreguei Não me entreguei Não Hoje eu acordei com uma vontade enorme De olhar no fundo dos seus olhos E te pedir perdão Por tudo que eu falei sobre o amor Sobre nós dois ou sobre o mundo Às vezes eu perco a razão É que eu não reparei quando você Me protegia em silêncio E eu não soube expressar o meu carinho, o meu amor Em palavras de novela Mas quando a gente cresce, a gente aprende A dar valor a quem tá perto Eu vim dizer Eu voltei pro meu lugar Não vou deixar que alguém conquiste o impossível por mim Eu não vou deixar que alguém conquiste o impossível por mim Eu não vou deixar que alguém conquiste o impossível por mim Eu não vou deixar que alguém conquiste o impossível por mim Eu não vou deixar que alguém conquiste o impossível por mim Lindo, muito obrigado a nossas cordas Nossos músicos aqui da região Muito obrigado Quem tiver uma luz agora E quiser acender Acenda a sua luz Pra que a gente possa iluminar Esse momento incrível Tento te encontrar Vai Tanto pra te ter Teu amor Sorte de nós dois Tento te fazer feliz Seus olhos certos Mas não sei o que dizer Eu não vou Mas o tempo vem Tá tudo certo Mas não sei o que dizer Eu não vou Mas o tempo vem Tento te encontrar Tento te encontrar Tanto pra dizer Meu amor Tudo bem Mesmo sem te ver Não chegou Não chegou ao fim Seu amor Tudo em mim Tudo em mim Se não for Se não for Mais do que tento ser Se não for Se não for Se não for Seus olhos certos, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem Tá tudo certo, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem de aqui Seus olhos certos, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem Tá tudo certo, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem 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 Eu gosto tanto de você Eu não vou, mas o tempo vem 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 João Roque, vou fazer um blues aqui pra vocês Eu não sei pra onde vou Pode até não dar nada Minha vida segue o sol Horizonte dessa estrada Eu não sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho ou num sorriso Aconteça uma paixão Vamos junto E vou achar O ar que mereceu No brilho de um olhar Sem ter onde amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos Meu grande amor Você é um sonho Você é um sonho Eu não sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Eu não sei mesmo quem sou Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho Todo mundo E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho ou num sorriso Aconteça uma paixão João Rock João Rock É de você João Rock É de você João Rock Eu não sei o que eu não sei O fundo dos meus sonhos, 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 sonhos Meu grande amor Me sinto tão estranho aqui, vai Me sinto tão estranho aqui, vai Onde foi que você se meteu então? Tô tentando te encontrar, tô tentando me entender As coisas são assim Meus olhos grandes de medo revelam a solução, a solução Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão Me sinto tão estranho aqui, diferente de você, irmão A sua forma de extorsão, não pareço com ninguém, sei lá Pois eu sei que nós temos o mesmo destino então Tô tentando te encontrar, tô tentando me entender Porque tá tudo Um, dois, três, cinco Meus olhos grandes de medo revelam a solução, a solução Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão Quem de nós vai insistir, não? Sem pregar, sem resistir, não? Já não há mais pra onde ir Sem pregar, sem resistir, não? Sem pregar, sem independência Sem pregar, sem a solidão João Roque no três São pregar, sem a solidão Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão Meus olhos grandes de medo revelam a solução, a solução Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão Quando eu me iludo é quando eu te esqueço Quando eu te tenho eu me sinto tão bem Você me fez sentir de novo que eu já não importava mais Você me faz tão bem Você me faz Quando eu te invado de silêncio Você conforta Você me faz Você me faz E não faz sentido E não faz sentido E não faz sentido E não faz sentido Não mudar Você me faz Você me faz Diz E não faz sentido Se sentindo bem aí, Ribeirão João Roque Levante as duas mãos agora, todo mundo Mantenha as duas mãos agora, todo mundo Vai sentir a vibração de um abraço de 70 mil pessoas que estão aqui nessa noite Vocês vão olhar pro lado direito e pro lado esquerdo E mesmo que você não conheça a pessoa que está ao seu lado aí É o poder do amor como a única revolução verdadeira Você vai dar um abraço em quem estiver ao seu lado aí agora Vai! Dê um abraço em quem estiver ao seu lado Sinta as boas energias Que o universo abra todos os caminhos para todos nós Sinta as energias boas do seu coração, do seu espírito Pra que você saia daqui essa noite melhor do que você chegou Diga eu te amo pras pessoas que você ama Porque às vezes a vida passa rápido demais e a gente nem se dá conta Vem! Você me faz Geral Você me faz também Você me faz Você me faz também Você me faz Você me faz Pra cima Você me faz Você me faz Você me faz João Rock Você me faz 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 O amor é a única revolução verdadeira Sinta as energias boas do seu coração Compartilhe com quem você ama Que os nossos sonhos se tornem reais Que Deus esteja no coração de cada um de vocês através do amor Muito obrigado, senhores e senhores Viva o João Rock Demais Muito bem No DVD 20 Anos Acústico, Detonautas, a gente teve vários convidados Teve Di Ferreiro Teve a Lucas da Fresno Mas hoje a gente tem uma participação aqui especial De um grande parceiro, de uma banda que a gente gosta muito Um grande aliado Eu queria chamar o palco aqui Meu amigo Badawi, CPM 22 A Copa Tô trechado no meu bar Meia-noite sem ninguém Eu não ligo, mas pra mim tá tudo bem E lá fora o vento sopra aquele sol que a noite tem Eu não ligo, pois pra mim tá tudo bem Se eu não faço mais questão de ter Se eu não tenho mais Passo um dia feliz Sem você Mais um dia feliz Sem você Que puta show desses caras, caralho Detonado as porra Se eu saio lá fora e tá escuro aqui, não E pra mim tá tudo bem A noite vai embora e é melhor assim Aqui tá tranquilo, tá legal pra mim E comigo tudo bem Mas eu não faço mais questão de ter Se eu não tenho mais Se eu não tenho mais Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Vamos! Passo um dia feliz Sem você Mais um dia feliz Sem você Passo um dia feliz Mais um dia feliz Viva o rock brasileiro! Setembro e vinte e dois! João Roque! Detornal das Torras! Até já! Obrigado! Valeu, Badawi! E ainda vou te levar pro lugar Atenção Não te quero assim tão longe Tanto quanto o céu do mar Eu quero ter você mais perto Certo Pronto pra te amar E não vou te levar pra outro lugar Além do sol, do mar Onde eu possa te ter, te amar E o tempo vai ser maior Quero ter o teu encanto Enfanto pra me enfeitiçar Eu quero ter você mais perto Pra poder te amar E o – eu 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 – janela Como o prazer E o – eu – eu Mano mesmo Vem, então, eu podia até tentar acreditar nessa ilusão, não sei porquê Era sinistro da zona sul, andando com o monte de santinho, pra lá e pra cá Desculpa, você foi diferente, foi de primeira, quando eu te vi, até me faltou ar As oportunidades dessa vida me fazem crer, fora de novo, frente à frente, só eu e você O tempo passa, tudo é mais fácil, difícil é esquecer o que eu passo Quando você se bate, fico aqui volando planos, mirabolantes, fiquem constantes, parem silenciantes Vou fazer de tudo pra trazer você pra perto de mim Ainda vou te levar a outro lugar Além do sol do mar, onde eu possa te ter E o tempo vai ser maior Ainda vou te levar a outro lugar Além do sol do mar, onde eu possa te ter E o tempo vai ser maior Ainda vou te levar a outro lugar Ainda vou te levar a outro lugar Além do sol do mar, onde eu possa te ter E o tempo vai ser maior Ainda vou te levar a outro lugar Ainda vou te levar a outro lugar Além do sol do mar, onde eu possa te ter Te levar a outro lugar E o tempo vai ser maior E o tempo vai ser maior Daqui a pouquinho com vocês, Samuel Rosa Daqui a pouquinho com vocês, Samuel Rosa Ainda vou te levar a outro lugar 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 Vamos fazer esse registro aqui Ainda vou te levar a outro lugar 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 Obrigado.